Aloha, gente linda e maravilhosa! Estamos aqui para mais um vídeo. E hoje nós vamos dar sequência às frequências energéticas, porque entendendo cada uma, quem caiu agora de paraquedas, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, faça a sua pergunta, tá? Porque com a dúvida de uns a gente responde a dúvida de milhares de pessoas, isso é legal. Então nós estamos fazendo uma sequência de vídeos a respeito da escala do doutor David Hankins, que ele analisa a frequência das energias negativas. Então na alegria você só manifesta coisa boa, você só tem alegrias, tá? Mas existem as outras energias baixas, que é a vergonha, a culpa, a apatia, a tristeza, medo, desejo, raiva, e hoje nós vamos ver o orgulho. Então muitas vezes você não manifesta, porque você sem querer está nessas vibrações, nessas frequências baixas. E quando a gente está lá, a gente não manifesta nada. Então reconhecendo cada uma, estudando cada uma, você consegue saber por que eu não manifesto, porque é que as coisas não dão certo para mim. E às vezes a lei da atração, na lei da atração é só energia, tudo é a base de energia. Não é o que você fala, sim, volta para você. Mas o que você vibra, o que você sente, é o que você manda os comandos para o universo, e ele vai manifestar mais daquilo que você está vibrando. Então se você está numa dessas energias, muda, porque é mais o que você vai ter, tá? Então é o tiro no pé, né? Então vamos lá. Eu recebi uma mensagem hoje, ontem, aliás, da Karine, que ela me mandou uma pergunta no... Acho que é o direct. Mas está aqui, não entrou aqui nos vídeos. Então, acho que ela me mandou para o WhatsApp. Então ela colocou aqui. Oi, Jane, adoro os seus vídeos. Obrigada, Karine. E queria te fazer uma pergunta. Eu manifestei um carro novo há um ano. E me sinto muito orgulhosa disso. E compartilhei com os meus amigos com muita felicidade. Mas desde então, sinto que meus amigos mudaram de comportamento comigo. E até se afastaram de mim. Não entendi. E isso me deixou com muita dúvida a respeito da amizade. Porque na hora que você consegue realizar sonhos, você perde amigos. É, é muito triste. Mas é justamente o que a gente vai falar hoje. Sobre a vibração, a frequência do orgulho. Porque na verdade, pelo que eu senti aqui, você se sentiu muito orgulhosa de compartilhar. Mas eu acho que você não estava na frequência do orgulho. Você, na verdade, estava feliz. Porque você manifestou. E isso é normal. Você está feliz e querer compartilhar com as pessoas que você ama as coisas. Mas aí aconteceu o efeito inverso. Porque pessoas se afastaram de você. Talvez com inveja. Talvez com pensamentos negativos de que... Ah, ela está com um carro novo. Eu estou com um carro velho. Sei lá, eu não quero... Vergonha, né? Aí, ó. Pensa baixa. Ou medo de não conseguir manifestar também. Se sentiu fraco. Entendeu? Com aquele sentimento tipo assim. Ah, ela conseguiu, mas eu não posso. Isso também não é verdade. Porque se ela pode, eu também posso. Então, se eu vibro... Olha aí a importância. Quando você abençoa. Quando alguém chega e te conta uma coisa legal. Você vibrar com ela. Isso aumenta a sua frequência. Sabe? E ao passo de que quando você faz desdém. Ou não... Ou até se afasta da pessoa. Na verdade, ela está fazendo mal a ela mesma. Porque ela está na vibração baixa. Na frequência baixa. Achando que ela não vai ser capaz de conquistar o mesmo. Então, ela deu uma raivinha. Ela deu uma ressentida. Porque a amiga, a Karine, conquistou o carro. E ela não. Isso é totalmente normal nos dias de hoje. Mas, assim, ao mesmo tempo, fazendo o estudo das vibrações energéticas. O que ela está conseguindo é mais disso para a vida dela. E ela se afastando da, até então, amiga. Por causa de um carro. O carro só tem o valor que você dá. Muitos nem querem um carro. Muitos já estão felizes com o carro deles. Mas, aquela coisa de, ela conseguiu. E por que eu não consigo? E se afasta. É mais disso que o universo vai trazer. É uma energia negativa que só vai atrair mais desse sentimento para ela. Não para a Karine, que conquistou o carro. E compartilhou com alegria. Porque é legal. É normal você querer mostrar para os outros que você conseguiu. Você está feliz. E é isso. Agora, quando as pessoas não estão na mesma energia, o que acontece é que bate diferente na cabecinha do outro ser humaninho. Fica, ele entende como uma competição. Ela consegue e eu não. Agora, Karine, também pode ser que não seja uma amizade verdadeira. E quem você perdeu, se se afastou por causa disso, deixa aí. Deixa aí. Entende? Não se sinta menos ou não. Pare de manifestar as coisas porque você vai perder a amizade. Entendeu? Porque esse sentimento de perda vai te colocar lá no medo de perder mais amigos. E aí você para de manifestar também. Então, não liga. Porque se parou aí, cada um tem o seu período de evolução. Cada um tem a sua forma de evolução. Não é na mesma hora. Então, se você conseguiu atingir alguma coisa, fique feliz para poder manifestar mais. Não para para ficar lá. Mas aquele... Entendeu? Deixa. Deixa que a pessoa vai ter sua hora de evolução. Vai ter sua hora de aprender. E vai conseguir também. E de repente, lá na frente, vocês estão juntos de novo. Ou não. Depende de cada um. Então, vencer o orgulho nos afasta das ilusões, das emoções negativas. Então, quer dizer, na verdade, o que a Karine sentiu não foi orgulho. Foi felicidade, alegria. Ela estava feliz e ela... É diferente daquele orgulho, é dizer, eu sou melhor. Eu sou a... A mais capaz, a mais inteligente. Isso é o orgulho negativo. Mas eu não acredito que a Karine tenha vibrado nesse tipo de orgulho. O orgulho também é ruim quando a gente erra e não dá o braço a torcer. Quando a gente acha que às vezes você faz alguma coisa errada e você está errado. Você sabe, mas você não quer mostrar fraqueza na frente do outro. E às vezes você machuca as pessoas por causa desse orgulho de não querer se redimir, se retratar. Então, se você é grosso, se você tem aquele orgulho de dizer, ah, não, se eu falar que eu estou errado, eu estou demonstrando fraqueza. Isso é um sentimento ruim que faz mal a você e faz mal aos outros. Então, o orgulho não é legal. Mas a alegria de conseguir manifestar coisas, essa é legal. Estou aqui em doer. Por quê? É coisa boa. Está vindo para você, pode vir para o outro. Então, vamos lá. Os aspectos do orgulho. O orgulho é uma emoção sutil que corrói por dentro e transforma a razão em julgamentalismo e posicionalidades. Também é o conhecimento acumulado sobre determinado aspecto, utilizado para fortalecer a ilusão de sermos certos e comprovarmos que o outro está errado. Arrogância. Ainda é uma ramificação de sentimentos como arrogância, soberba, presunção, prepotência, vaidade, egocentrismo, intolerância, desdém, flexibilidade e preconceito. Então, você já viu aí que só tem sentimento negativo. Na arrogância, você acha que você é melhor que os outros. Isso é errado. Na soberba, você acha que só você tem razão. Só você é a dona de tudo. E tudo está em movimento e mudando toda hora. Tudo pode mudar. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Então, se a gente não abrir a nossa mente para que as coisas mudam, e dependendo do ponto de vista, elas podem estar certas ou erradas, entendeu? O que é certo hoje pode ser errado amanhã. Então, tudo depende do ponto de vista. A vaidade de eu estou certa em tudo, a gente está sempre aprendendo. E quando a gente está na soberba, a gente deixa de aprender. Porque é aprendendo 24 horas que nós estamos evoluindo. Quando você para de aprender, você para de crescer, de evoluir como pessoa, como ser humano. Isso não é legal. Então, vamos parar com esse orgulho. Vamos acabar com esse sentimento ruim. E vamos tentar vibrar na felicidade. Eu estou aprendendo. E gratidão. Porque cada minuto da sua vida é valioso. Cada coisa que você aprende. Ontem mesmo, eu passei a tarde inteira. Saindo da minha zona de conforto. Porque aqui nos Estados Unidos, a gente compra um negócio online. E não importa o tamanho que ela seja. Ela vem em caixinhas para você montar. Não existe. Fica muito caro. Às vezes, até o preço da coisa. Para você pedir para alguém na sua casa montar. Diferente do Brasil, que às vezes até a própria loja tem os montadores. Já está incluído no preço. Aqui não. Aqui eles te mandam uma caixinha com quebra-cabeça e o manual. Eu passei a tarde inteira para montar uma Island. Meu marido estava ocupado. Ele estava movendo umas motocicletas para trazer aqui para a casa nova. E eu recebi essa caixa e a minha vontade de ver esse móvel montadinho. Porque eu já tinha comprado os bancos. Eu queria já. E acabou que a lei da atração também funcionou. Porque estava chegando uma amiga. E ela acabou me ajudando a montar. Então, tipo assim, me ajudou muito. Porque era uma coisa que tinha que ser montada a dois. Que eu estava tentando fazer sozinha. E quando ela chegou, foi só gratidão. Porque ela acabou me vendo montando o negócio e me ajudou a montar. E a gente, quando foi de noite, a peça já estava montada. Era uma Island com duas cadeiras, dois bancos altos. Para a gente comer só eu e meu marido. Para não precisar ir para a sala de jantar e arrumar mesa e tal. Então, era uma coisinha que era até a ideia do meu marido. Falar que cabe uma Island. É uma mesinha com... Tipo assim, de um armário. Que em cima você pode usar para comer. É muito útil para você preparar comida. Às vezes você quer cortar um legume. Fazer alguma coisa. E também para duas pessoas ou uma pessoa comer sem precisar fazer aquela... Botar toalha na mesa e tal. Então, uma coisinha assim, mais família. Mas eu queria ver montada. Então, eu saí da minha zona de conforto. Eu peguei o manual. Eu li. Eu dei a cara a tapa. Tipo assim, eu nunca fiz aquilo na minha vida. E a minha amiga... O universo me mandou uma ajudante. Que acabou entrando comigo ali e fazendo... Montando a Island. Então, foi muito legal. Mahatma Gandhi já dizia... O meu compromisso é ser coerente com a realidade. E não com as minhas opiniões anteriores. Então, quer dizer... Tudo está em movimento. E às vezes... Nessa história aí da mesa... Eu poderia... Se eu estivesse numa energia negativa... Eu ia falar... Ah, eu não consigo. Eu vou deixar. Eu não quero... O medo de fazer errado. De montar errado. De estragar. E tudo é possível. Poderia sim acontecer alguma coisa. Mas você tem que... Fazer a ação. Você tem a ideia de que você... Comprou aquela coisa. Você gostou daquela coisa. Você manifestou aquela peça. Mas é uma ideia sua, né? Então, você tem que botar no sentimento. Aí ela chegou. Mas chegou em pedaços para montar, né? E eu poderia ter ficado agoniada. Ou chateada. Ou sei o que. Ou xingado o dono da loja que me mandou coisa. Não. Eu só peguei o manual e comecei a estudar. Estava difícil? Estava. Porque era... Tinha... Tem quatro portas. Duas gavetas. Um tampo que dobra. Então, tipo... Né? É difícil. Para uma mulher ocidental. Né? Mas a gente vai à luta. E se não conseguiu, tudo bem. Meu marido ia chegar mais tarde e terminaria de montar. Mas eu quis fazer. Entende? Para... Até para mim mesmo ver que eu sou capaz. E é isso aí. Você pega e você é capaz. E quando você parte para a ação, você é capaz. Né? Você resolve o problema. É mais fácil do que ficar... Ah... Xingando, brigando. Não leva a nada. Você tem que pegar e fazer mesmo. E está tudo bem. E o negócio está montado. Está legal. Então... O grande problema do orgulho é o aspecto reducionista. Da dualidade. Onde se acredita que para um... Que para um esteja certo, o outro deve estar errado. E... E daí? Né? Quando pintar o orgulho, você fala assim... E daí? Que ele pensa diferente. Ainda bem que existe a diversidade. Todos pensam diferente. E está tudo bem. E no final, todo mundo vai pelo mesmo rumo. Porque tem diferentes maneiras de encontrar a solução. Né? Então... Ou ainda acredita que aceitar é o que o outro diz. É dar o braço a torcer. Gente, isso é um pensamento negativo. Isso é uma crença limitante. Ai, eu não posso dar o braço a torcer. Eu tenho que mostrar que eu estou certo o tempo todo. Não. Você não tem obrigação de nada. Você não precisa estar certo com tudo. Nunca. Entende? Você não precisa disso. Você está aqui, nessa vida terrestre, para aprender. Nada mais. Então, se você sabe um pouco mais do que o outro, nós estamos na mesma frequência e o outro também pode chegar lá e pode ficar até melhor do que você. Entende? Depende da absorção. Depende do que ele quer. Todos somos iguais. Com as mesmas capacidades. Filhos de Deus. Somos irmãos. A origem do orgulho. É muito comum que as pessoas acreditem ser mais racionais do que emocionais. Principalmente os homens. Geralmente os homens nunca querem dar o braço a torcer. Eles têm aquele orgulho de que eles têm que ser mais fortes, mais espertos, mais sábios. E hoje a gente sabe que não tem nada a ver. Eles argumentam que emocionalidades são fraquezas. Isso é crença. As fraquezas. O homem tem que ser o poderoso, o melhor, ou coisa. Não, não tem. Ele é um ser humano como qualquer outro. Nem mais, nem menos. Então, esse medo de parecer fraco, isso é outro tiro no pé. Então, o medo está errado. O medo de falhar. O medo de errar. A pessoa tem medo de não ser aquilo que mostra, que quer mostrar para os outros. Gente, isso é uma doença. Você querer mostrar as coisas para os outros que você é melhor em tudo. Você não vai ser melhor em tudo a menos que você se dedique para cada coisa muito difícil. Você ser bom em tudo. Geralmente você é bom em uma coisa e talvez nem tanto na outra. Mas tudo depende do aprender. E se você chega lá nesse momento de 100%, você não pode se desfazer dos outros. Porque da mesma maneira que você chegou lá, o outro também pode chegar. Depende só da vontade dele. Então, assim, se infla em orgulho para se defender dos ataques externos e não deixar os sentimentos internos virem à tona. Esconde os sentimentos. Joga-se a culpa de quem está fora quando há algo de errado. Em quem está fora quando há algo de errado. E toma-se todos os méritos para si quando algo dá certo. Hum, isso é chato, né? Tipo assim, quando a coisa deu errado, você culpa os outros. Aí você está na culpa. É outro sentimento. Então você vê que o orgulho, ele tem várias etapas, tá? O orgulho tendo ferido, nos joga para outras emoções mais densas. Como vergonha, culpa, apatia, tristeza e raiva. Então, orgulho não é legal. Felicidade de compartilhar as coisas é muito legal. Porém, o orgulho não. Pois sua base de segurança está focada em terrenos arenosos. Como conquistas externas, ideológicas e ideais. Eu estou certo. Quando um desses aspectos cai por terra, a realidade surge e traz a sensação de grande sofrimento pelo auto-julgamento e auto-recriminação. Eu estou errado. E daí? Você está errado? Aprende a fazer certo. É só um caminho diferente que você tem que tomar para poder acertar. Por quê? Fracasso não existe. O fracasso só existe quando você desiste, né? Já falamos isso várias vezes. O fracasso não existe. Então, errou, tenta de novo. Tenta, pensa de uma maneira diferente de fazer, de acontecer. E todo mundo é capaz disso. Alguns se inspiram, outros invejam. Uns idolatam e outros odeiam. Normal. É a sociedade. É a sociedade que nós nos criamos. É a sociedade que faz com que a pessoa fique remoendo ou se mostrando. A sociedade tende a não se importar com a essência por trás da aparência. E acredita que aquilo que aparece é. Nem sempre. Às vezes você demonstra para esconder um outro sentimento. Demonstra uma coisa para esconder outro sentimento. Então, muito cuidado, olha só. Morrerem de overdoses, passarem por separações matrimoniais ou traições nos relacionamentos, sofrerem acidentes por imprudência, atacarem constantemente ou tendo que se defender de ataques. Ou, às vezes, até mantendo uma felicidade externa constante. Mas quando se conhecem pessoalmente, são pessoas infelizes e arrogantes por dentro. Então, muito cuidado que esse orgulho pode cair numa soberba, numa falsidade de ser o que tentar mostrar que é. Isso não é legal. Você tem que estar feliz com o que você é, grato pelo que você já tem. E, tipo assim, feliz. Sempre se manter longe dessas frequências que só vão te deixar lá embaixo. É como um peso no seu pé afundando numa piscina. Entendeu? Você está sempre sendo sugado para baixo. Esses sentimentos não te trazem felicidade. Não te trazem coisas boas. O universo vai entender. Ele está orgulhoso, então eu vou dar mais motivo para ele sentir isso. E, enquanto você está nisso, você não... Você deixa de ter a vida dos seus sonhos. Você deixa de ter... Você vê como tem tanta coisa que está por trás da verdadeira felicidade que a gente nem reparava antes, né? São sentimentos que a gente tem como positivos e não são. São sentimentos que a gente cresceu com eles porque nós vimos os nossos pais, os nossos avós, os nossos amigos, ou a mídia, ou histórias que a gente ouviu que mostram que, entendeu? É história de super-heróis. Eles são mais fortes. Eles são poderosos. E eu não sou nada. Então, eu tenho que ser como super-heróis. Eu tenho que conseguir tudo. E nem sempre. A vida é cheia de idas e vindas. Então, você não pode estar sempre pensando em ganhar tudo. Não julga. Fica na humildade. Eu errei. Eu consigo. Entende? Eu vou tentar de novo. E é nessa... Nessa... A humildade é um dos antídotos para o orgulho. A humildade, vista pela massa da sociedade como uma fraqueza, é o principal meio de transceder o narcisismo do orgulho. A humildade se caracteriza pela confiança de que você não precisa estar sempre certo. E não há nada de errado em estar errado. Reconhece. Assume a 100% da responsabilidade e entrega para Deus. Olha, eu errei. Nossa, como... Eu errei. Eu sinto muito. Eu não tinha ideia de que isso estava passando comigo. Então, agora eu vou acertar. Obrigada por me mostrar que eu estava errado e agora eu vou tentar acertar. É só isso. E Deus vai entender. O universo vai entender. E vai te mandar mais motivos para você ser feliz. Tá? Pela receptividade para aprender quando é necessário. E ensinar quando a situação pede. Tá? Então, tipo, você aprendeu? Que bom. Ensina os outros. Passa para frente. Isso é humildade. Não é? Eu vou guardar só para mim, porque só eu vou ter a receita mágica. Gente, isso é o tiro no pé mais brabo que tem no mundo. Quando a pessoa, quando a pessoa quer só para ela, quando ela acha que se ela mostrar, ela vai ficar sem. E o universo é abundante. O universo é só coisa boa. Entende? Quanto mais você divide, quanto mais você compartilha, mais coisas boas vêm para você. Acredita. Entende? É errado você pensar que você tem que guardar o melhor copo para beber água quando você só tem visita. Não, você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, você tem que beber uma água num copo bonito, porque você merece. Você é filha de Deus. Você não vai tomar água em copo de requeijão. Entende? Porque você merece, ainda mais se você comprou a taça, você merece tomar nela. Pessoas que guardam só para exibir, elas nem precisam, mas elas guardam só para exibir. Entendeu? E não estou falando para você comprar um copo chique. Estou falando que você não se exclua do benefício de usufruir do melhor que você tem. Entende? Pode ser um copo de requeijão, se é o melhor que você tem. Você merece. Entende? E você tem a gratidão por ele. Porque quando você está tomando num copo bonito, você está mandando ao universo a mensagem de que eu mereço isso. Ao passo que muita gente deixa um copo bonito no armário e toma no copo de requeijão, se ela tem ou não. Um copinho americano, entendeu? Porque ela acha, ah, se quebrar, se quebrar é um copo porcaria. Então, eu vou guardar o bom para as visitas. Só para você ostentar de que você tem copos bonitos para visita quando chegar. E você? Isso é autoestima. Então, eu não mereço tomar no meu copo que eu gastei o meu dinheiro e comprei para deixar para as visitas, para mostrar que eu tenho. E aí que eu... Está errado. Está errado. Você comprou. É seu. Ó. Água fica até mais gostosa. Porque você está não só tomando uma água num copo bonito, mas você está mandando para a sua mente uma imagem de que eu mereço. Eu sou grata. Eu tenho um copo bonito para me tomar água. Que seja um. Não interessa. Se dê o melhor que você pode. Tá? E com felicidade, com alegria. Não é para mostrar para os outros. É para você. Isso é uma graça que Deus te deu. Você pode ter um copo bonito. Você toma e é você que tem que usufruir. Tem gente que compra roupa e só usa... Está lá com o armário cheio de roupa, quase pegando traça. Mas ela só usa para passear. Se você morrer amanhã... Né? Você não usou. Você não usufruiu. Então, usufrua com alegria de tudo o que você tem. Para que o universo entenda que você quer mais daquilo. E ele vai te mandar mais daquilo. Agora, se você toma água com um copo de requeijão. Ou com um copinho mais... Um copinho quebrado. Entendeu? Você está mandando para o universo de que você não é merecedor. Então, você tem. Você precisa. Tomar água num copo legal. Tomar seu café numa xícara legal. Tá? Você está mandando para a tua mente que você merece. E você está mandando essa mensagem para o universo. Então, humidade e gratidão. Que tal substituir o orgulho? Desta forma, para termos uma vida cada vez mais pautada e de autoconfiança e autoestima, na prática podemos reduzir a supervalorização de atributos como bens materiais, status, glamour, crenças, ideias, julgamentos e opiniões. Tá? Então, vamos substituir esse sentimento do orgulho por... Eu estou atraindo o que eu estou vibrando. Tá? E se eu estou atraindo isso, eu estou feliz. A felicidade. Com humildade. Você não é melhor do que ninguém. Todos somos irmãos. Todos somos o mesmo aos olhos de Deus. Então, para com essa ilusão de que eu sou melhor, eu sou fodão. Eu posso mais do que os outros. Você não pode nada. Entendeu? Você pode o mesmo que todo mundo. E todos viemos para este mundo para sermos felizes. Para dividirmos coisas. Para compartilharmos conhecimento. Para... Se você tem muita grana, tem muito dinheiro, quer fazer uma caridade, sentiu no coração que quer fazer uma caridade, faça. Ajude. Isso é legal. Entende? Não é fazer para mostrar para os outros que você pode mais do que os outros. Isso não. Essa caridade, Deus exclui do coisa. Entende? Quando você faz uma coisa só para mostrar para os outros e não para ajudar aquela pessoa, não faça. Porque é perfeito de tempo. É tiro no pé. Então, você seja grato por você poder fazer alguma coisa pelos outros. E ajuda. Se sentir no coração, ajuda. Dividir conhecimentos. Você sente que foi bom para você? Você quer dividir com os outros? Ótimo. Mais gente vai se beneficiar. E todos vão compartilhar dessa corrente do bem. Tá bom? Então, para não ficar muito longo esse vídeo, né? Que já está ficando. Às vezes eu pego esses vídeos e falo assim, hoje eu só vou falar 15 minutos e não adianta. Já são 31. Tá bom? Então, aloha para vocês e até o próximo vídeo. Beijo!